Agora qualquer russo pode ter uma parcela de terra no extremo oriente do país desde que a desenvolva. O presidente russo, Vladimir Putin, oferece um hectare de terra a cada cidadão que vai ter de candidatar-se ao programa. A terra só pode ser arrendada ou vendida ao fim de cinco anos. É uma medida para desenvolver estas regiões.